Vamos falar? O Lula chegou a Portugal e esteve no restaurante de um grande amigo meu, lá em Portugal. É que eu recomendo o Cícero. É o Cícero o latino? Não. É o Cícero Dias. Um dos maiores pintores brasileiros. Nascido na gloriosa escada em Pernambuco, morreu em Paris, amigo do Picasso. Influenciou a obra do Picasso, foi influenciado pela obra do Picasso. Mas eu já falo mais. Vamos falar um pouco do Lula em Portugal. Vai lá. O presidente eleito viajou então para a Europa e assim que chegou, participou de um almoço com aliados, com autoridades. Estavam com ele a mulher, a socióloga Rosângela da Silva Janja, o ex-ministro Fernando Haddad, o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal e o economista José Roberto Afonso, especialista em contas públicas, um dos pais da lei de responsabilidade fiscal aqui no Brasil. Assim como aconteceu no Egito durante a Copa, Lula foi muito bem recebido também em Portugal. Dezenas de pessoas, aliás, ficaram em frente ao local para fazer homenagens ao petista. Parte da imprensa aqui do Brasil noticiou esse encontro, mas eles deram destaque para o menu escolhido pelo presidente eleito, camarão e espumante. Aliás, não é um camarão qualquer. O nome desse prato é carabineiro com robalo e redução de dendê. O carabineiro é esse camarão vermelho. Quem está acompanhando pela internet está vendo aí. É um restaurante espetacular. Será que faz para a viagem? Você indo a Portugal? Eu fazendo merchan aqui. Você indo a Portugal? Vá ao Cícero. Do meu amigo Paulo Dallanora Macedo e da sócia dele, Ana Carolina Silva. Fica ali no Campo de Ouri, que é uma região de ocupação de influência francesa. Comida francesa com sotaque pernambucano em homenagem ao Cícero Dias. E também produtos ali de Portugal. O Paulo Dallanora tem uma história interessante. Ele foi banqueiro, banco gerador. E aí, ele resolveu ter restaurante. Um restaurante que ele tem para bem servir, para curtir ali as pessoas. Aliás, ele me mandou uma coisa muito bacana aqui. A família dele tem um negócio de transporte de valores, da família. Aí, sabe o que ele falou? Ele disse assim, eu disse ao presidente Lula que... Cadê? Que o negócio, no tempo do Lula, cresceu... Cadê? Seis vezes. Transporte de valores. O Gilmar Mendes estava no almoço e também estava o José Roberto Afonso. O José Roberto Afonso é um dos maiores especialistas em contas públicas e é o pai da lei de responsabilidade fiscal. Pai da lei de responsabilidade fiscal? Almoçando com o Lula? É. Mas não é só o pai da lei de responsabilidade fiscal também. Alô, Paulo Guedes, vou voltar com você. Eita! Eita, Paulo Guedes. Paulo Guedes, quem foi que fez a proposta do auxílio emergencial com a Covid, no caos da Covid, quando você queria pagar apenas três parcelas e duzentos reais para os informais e mandar as pessoas que tinham contrato de trabalho para casa com contrato suspenso? Quem queria? Quem foi que desenhou, inclusive, a chamada PEC de guerra, para que vocês conseguissem enfrentar a Covid e você não tinha a menor noção do que fazer? É, meu filho, aqui é assim. Não é bater o levou porque eu não falo em nome de ninguém, falo em meu nome. Porque eu sei como foi difícil enfrentar as mistificações de vocês. Tinha teto, quebra teto logo no primeiro ano, fura o teto. Aí tudo bem, veio a pandemia. Aí fura o teto de novo, fura o teto de novo. Agora na beira da eleição. E aí vem excretar regras para os outros, ser grosseiro como de hábito. Aliás, para falar em grosseria, né, Paulo Guedes, como me esquecer? No dia da vitória, no segundo turno, uma jornalista argentina, do Clarim, perguntando sobre o Mercosul e vossa excelência tendo um chilique. Mercosul, você quer que eu fale que não é prioridade? Que não é prioridade? Não é prioridade, acabou. Aqui você já viu, né? Esse é o estilo. Estilo igual ao do presidente. Vomitou em cima da repórter. Tá aí, termina o governo. Claro, não tem acordo do Mercosul com a União Europeia, não tem nada. E ó, sei não, mas acho que esse acordo será feito durante o próximo governo. Você é ruim de serviço, seu chefe também. E acho que é uma boa perspectiva com o futuro governo. Vamos ver. Se não funcionar, vem aqui e falo. Agora, falo sobre coisas deste mundo. Eu não sou do tipo que entra no Hotel Califórnia e fica doidão lá dentro. Entendeu? E eu não poderia encerrar este bloco sem a colaboração dos ouvintes. Né? Um programa que tem ouvintes bons, com memória boa. Não sei se o que me mandou aqui, posso falar o nome ou não, então não vou falar. Mas se ele falar que pode, depois eu digo. Paulo Guedes, mais uma homenagem à Vossa Excelência. 13 de março de 2020. Título da matéria do UOL. Aspas. Com 5 bilhões, a gente aniquila o coronavírus. Diz Paulo Guedes. Eu lembro que o estouro do teto foi de mais de 500 bilhões. Isso é que é ter um ministro que sabe olhar o futuro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que não há uma forma imediata de responder à crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. E mais uma vez, ressaltou a necessidade das reformas. Se promovermos as reformas, no meio da pandemia, abriremos espaço para um ataque direto ao coronavírus. Com 3 bilhões, 4 bilhões ou 5 bilhões de reais, a gente aniquila o coronavírus. Que já existe bastante verbo da saúde. O que precisaríamos seria um extra. Mas sem espaço fiscal não dá. Parabéns, ministro. Aquele avião que o senhor ameaçou pegar uma vez e sair do Brasil, está disponível ainda? Hum? Assim que o senhor sair do ministério, o senhor pede lá para o CDPR que emprestou para o Lula, você pode emprestar. Não é crime nenhum, tá? Só pode pegar o avião. Se ele emprestar, né? Se eu fosse ele, não emprestaria. Está aqui. Está na hora de botar fim a algumas fraudes, inclusive intelectuais. O que é o maravilhoso governo de Guedes, até para a Polícia Federal, está na página, no perfil do Twitter da Polícia Federal. Informamos que está suspensa a confecção de novas cadernetas de passaporte a partir da zero hora deste sábado, 19 de novembro. Bob Furui. A medida decorre da insuficiência do orçamento destinado às atividades de controle migratório e emissão de documentos de viagem. Está aqui. Até quando se trata de Polícia Federal. É esse o governo que Guedes acha que teria de continuar, que seria uma maravilha. Como é que ele disse? Cala a boca, vai trabalhar. Não é mesmo, ministro? É isso aí. Obrigado.